Os Estados Unidos detêm hoje o índice de maior produtividade agrícola do planeta. São o maior produtor e exportador mundial, condição devida principalmente ao resultado da estreita relação entre agricultura e indústria. Algumas características são marcantes na agricultura dos Estados Unidos. A forte presença de empresas que atuam em vários países do mundo, áreas agrícolas especializadas, que são os belts, os cinturões agrícolas. O elevado grau de mecanização em todas as etapas do processo, do cultivo até o beneficiamento do produto. E o eficiente escoamento da produção através dos modais ferroviários e hidroviários. No Canadá, as fazendas cobrem cerca de 7% do seu território. Sua agropecuária é organizada, altamente tecnificada e muito eficiente. O Canadá se destaca na produção de leite, gado de corte e produção agrícola, principalmente trigo, cultura que o coloca como um dos principais produtores mundiais. E é nesse cenário que a FAEP quer mostrar, nessa viagem técnica de 15 dias, a seus dirigentes sindicais, como funciona e como é a rotina de um produtor rural em dois países que mais competem com o Brasil nos campos dos commodities agrícolas. Levar conhecimentos, certo? Levar sabedoria, o que estão fazendo no mundo, isso é importante. Então ele conhecendo, ele leva sugestões, discute, cria uma discussão sobre o assunto. Então o produtor leva, isso tem dado um resultado muito bom no Paraná, evoluiu muito o nível dos dirigentes sindicais e isso traz resultado diretamente do produtor rural. A viagem começa nos Estados Unidos, mais precisamente em Illinois, que compõe um dos cinturões de soja e milho do país. A primeira parada é na Decaub Farm Bureau, fundada em 1912, associação que representa atualmente 4.800 associados entre produtores rurais e não produtores. Foi aqui que o milho híbrido teve sua origem. A Decaub Farm Bureau é uma forte organização que defende os interesses dos seus associados. Nós estamos vendo aqui que há uma certa união entre o governo e a agricultura. E o governo facilita a agricultura por intermédio de grandes obras, como trem, escoamento ferroviário, escoamento por hidrovias. Enfim, o governo ajuda o agricultor e o agricultor ajuda o governo com alta tecnologia na produção de grãos. Ainda no estado de Illinois, a Elbar Cooperative, com 2 mil associados, presta serviços de armazenagem, comercialização e escoamento da produção de seus cooperados. A estrutura da cooperativa permite o recebimento de 3 milhões de sacas de soja e milho. Dentro dessa cooperativa, há uma área especializada para a mistura de defensivos a granel. Nós não estamos longe deles aqui. Tudo o que eles fazem com ação social, ação de melhoria de tecnologia, de estudos, também fazemos lá. É lógico, devido às proporções. O importante é que nós não estamos distantes, né? Estamos sempre melhorando para tentar alcançar essa tecnologia avançada que eles têm aqui. Nos Estados Unidos, 94% dos produtores rurais moram, geração a geração, nas fazendas. É o caso da família Weber, da fazenda Weber Beef. Os Weber, pai e dois filhos, produzem soja e milho em 3 mil hectares. Mas os números na pecuária de corte impressionam. São 11 mil cabeças da raça Angas, confinadas por 120 dias e todo o produto tem mercado garantido. A propriedade é toda tecnificada. 13 pivôs centrais garantem a irrigação da área. Impressiona pela organização, né? Eu acho que a integração lavoura-pecuária e sempre buscando o máximo em produtividade. E isso é o que impressiona. Tanto na genética dos animais, como nos equipamentos que eles trabalham. Você vê que eles buscam excelência no que eles fazem. É um exemplo para a gente de organização e de aproveitamento do que a terra tem para nos dar. Nessa outra propriedade, a UIC Farm, o casal Kevin e Karen, enfrentam o dilema da sucessão familiar. Os filhos não querem dar continuidade nos negócios da família. A solução foi terceirizar a gestão da fazenda, que tem alta produção de milho e soja. A organização deles é fantástica, muito boa. Eu acredito que é um exemplo para nós que estamos visitando aqui. Temos muita coisa para levar para os nossos sindicatos lá e repassar para a nossa região. Outro ponto importante dessa viagem é a River Valley Cooperative, que conta com 2 mil associados e 21 entrepostos. Um dos diferenciais é a prestação de serviços de manipulação e aplicação de defensivos e amônia líquida nas propriedades dos cooperados. O valor cobrado pelo serviço é de 15 dólares por hectare. A anuidade que nós estamos vendo esse ano aí é amônia e líquida sendo aplicada aí. Esse serviço é feito todo pela cooperativa, né? Então essa é uma anuidade. Praticamente, talvez, isso também vai ser transferido lá para o nosso país, com certeza. A vantagem que eu vejo é que isso é a otimização do serviço. Você faz isso antes do plantio e quando você vai plantar, já está todo aplicado, tudo feito lá, né? Você só pode colocar só a semente no chão. John Maxwell é o proprietário da fazenda Sinamon Ridge. É o sétimo maior produtor nacional de leite em produtividade. A média é de 36 litros por dia, por cabeça da raça Jersey. A ordenha e distribuição de ração são robotizadas. Uma grande vantagem que a gente viu aqui em relação a nós seria o acesso à tecnologia, né? A ordenha é robotizada. Junto com a ordenha, ele tem um acompanhamento do comportamento da vaca, quando ele pode detectar possíveis problemas e todo o acompanhamento também de peso, para ele poder alimentar direito, diferenciar de cada animal, para ter uma produção que a gente viu acima da média. Centro Agronômico da Monsanto. A visita ao Centro Agronômico da Monsanto mostrou como é o trabalho de desenvolvimento de novas variedades de milho e soja. Nos Estados Unidos, já está previsto também o lançamento do Hand Up Extend, um produto que promete combater ervas daninhas. Outra novidade são as sementes transgênicas mais resistentes a secas, que absorvem a água de maneira mais eficiente. Hand Farms. Eric Hund, de 65 anos, nasceu aqui nesta casa. É um produtor dinâmico que se mantém constantemente atualizado, busca eficiência na sua atividade e mantém intercâmbio com produtores de outros países. No Brasil, já visitou o Mato Grosso, não utiliza mão de obra terceirizada e as operações da propriedade são realizadas por ele mesmo. Premier Cooperative Champagne. A Premier Cooperative em Champagne tem 24 entrepostos e 4 mil associados. Comercializa e beneficia milho e soja num total de 400 mil toneladas, sendo 65% soja convencional e 35% transgênicos. A opção da variedade é do produtor. Na produção da soja convencional, o produtor recebe como prêmio 5 dólares a mais por saca. 90% do transporte é realizado por ferrovia. Parnell Farms Champagne. Os produtores Richard e Linda Parnell são associados da Premier Cooperative. O casal reside e cuida da propriedade, sendo que eles mesmo aplicam fertilizantes e defensivos. Dispõem de maquinários de última geração e fazem uso da agricultura de precisão numa propriedade bem organizada. É uma propriedade que todos nós desejamos. É lógico, porque eles vêm de uma quarta geração. Então, eu espero que um dia meus tataranetos também tenham um orgulho de apresentar o que a gente fez até hoje para o futuro do país, futuras gerações, onde existe uma propriedade que seja igual a essa. Universidade de Illinois. Os Estados Unidos vêm explorando o gás do xisto há mais de 60 anos. Pesquisador da Universidade de Illinois afirma que a exploração do xisto não tem trazido nenhum problema socioambiental. Já uma pesquisadora canadense que disse que nada se pode afirmar que a extração do gás de xisto não causa problemas à saúde, ao meio ambiente, à contaminação do lençol freático ou terremotos. Esse foi um dos principais focos da nossa visita aqui nos Estados Unidos e no Canadá a respeito da exploração do xisto que estamos em vias de começar a fazer lá no Brasil, no Paraná. Só que é a grande questão, nós não temos nenhum caso concreto que possa ser mostrado para nós que houve realmente problema. Então, nós voltamos para o Brasil, um pouco mais esclarecidos quanto ao assunto, mas ainda continuamos com as dúvidas. A empresa Dow AgroScience, com 55 mil funcionários, atua em 130 países e fatura 7 bilhões. Desses, 10% são investidos em pesquisas. Essa unidade da Dow é voltada para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos químicos e sementes que demoram em cerca de 10 anos para se tornar comerciais. Nesse último ano de 2013, foram mais de 100 milhões de dólares investidos na parte de pesquisa, a melhoria de laboratórios, novas plantas. Uma das principais linhas de pesquisa da Dow está voltada para o complexo de lagartas. Então, tem uma série de produtos aí, num curto espaço de tempo, dentro de hoje, há 5 anos, que a Dow vai estar lançando nesse mercado para controle de lagartas. Rum Has Farm. Esta propriedade é administrada por um casal onde a esposa de Rum, Cláusia, é brasileira de Rondonópolis, Mato Grosso. A produtividade média é de 240 sacos de milho por hectare e de 45 a 70 sacos por hectare de soja. A família utiliza a agricultura de precisão com equipamentos RTK. Aqui, todo mundo é subsidiado. Se der alguma coisa errada, os fazendeiros têm a segurança de receber o seguro para continuar de novo. Eu acho que o governo ajuda bastante, ao invés de atrapalhar. A Bolsa de Chicago foi criada em 1848 e marcou o início profissional dos contratos futuros. O movimento financeiro anual da Bolsa de Chicago é de mil trilhões de dólares. O Deral acompanha diariamente as evoluções da Bolsa, até porque nós temos acompanhamentos de preço no Estado e acompanhamos também as principais commodities no Brasil. Então, essa é uma conjugação e nós cruzamos os nossos preços para ver se nossas cotações estão dentro das médias balizadas com a Bolsa de Chicago e, logicamente, para levar uma informação adequada e de confiança aos produtores rurais. Station Shanks. Estamos agora no Canadá. Criado em 2003, o terminal privado de recebimento de grãos é interligado por trens. São três estruturas com vários silos de 13 mil toneladas cada um, onde é feita a segregação dos grãos. Os produtores entregam a produção e a empresa comercializa a safra. O trem transporta por dia até 3 mil toneladas de grãos. Seriam necessários 111 caminhões para o transporte da mesma carga. Esse sistema é muito interessante, inclusive o carregamento aqui dos caminhões. Praticamente, o motorista faz todo esse trabalho. Não precisa de auxiliar, já direto do silo ao próprio caminhão. Blendale All Farms. Uma fazenda certificada que produz sementes de soja transgênica para a down química. O principal foco desta propriedade é a qualidade do grão produzido. Para isso, a empresa fornece a semente geneticamente modificada para a multiplicação. O produtor, além do preço de mercado, recebe uma taxa a mais por esta produção. Eles aqui estão uma empresa multinacional, junto com eles, nessa região, para explorar esse produto com os agricultores. É um bom negócio. Eles têm as suas dificuldades, que é um pouco diferente das dificuldades brasileiras. Eles têm o problema do inverno, período de plantio, altitude. A produtividade no milho deles é quase igual à nossa, no soja um pouco abaixo. Mas, no geral, eles estão bem na mesma produtividade que a nossa do Brasil. O Instituto Rural de Ontário. O Instituto Rural de Ontário é uma organização não governamental, voltada para o desenvolvimento de homens e mulheres. O Instituto existe há 30 anos e tem como principal produto o Programa Avançado de Lideranças para Homens e Mulheres, que pagam 11 mil dólares canadenses pela participação nos cursos. O que a gente pode sentir é que, tanto no Brasil como aqui, existe uma fundamentação imprescindível, que é a pessoa, que é exatamente o produtor rural. Então, a única preocupação que a gente tem é exatamente mostrar a importância que tem todos esses programas que nós, lá no Brasil, aplicamos ao agricultor, gratuitamente. E aqui é o contrário. O produtor paga 3 mil dólares por mês para se qualificar. E lá o Senar joga, simplesmente, todas essas informações na mão do produtor. Então, o momento em que nós tivermos todo esse processo mudado culturalmente, talvez nós possamos competir com eles, em qualificação. GMCids é uma empresa privada familiar de terceira geração, especializada em produção de sementes de soja, milho, trigo e canola. Em seu próprio laboratório, faz segregação de transgênicos, teor de óleo, nível de toxina e presença de funsarium. O sucesso da empresa baseia-se na pesquisa e nas próprias variedades testadas. É um sistema diferente do que nós temos na região, em termos de integração, de produção de sementes e também de beneficiamento de produção para os produtores. Normalmente, na nossa região, ou é beneficiamento de produção, ou é produtor de sementes. E aqui nós temos um caso misto, onde a própria família administra e atende os produtores da região. Propriedade de leite em Palmerston, Conley Farms. Ralph Conneiber herdou a propriedade de seu avô. Ele faz parte de uma cooperativa de produtores de leite em Ontário, que o autoriza a produzir o leite no Canadá, desde que obedeça as cotas de produção, estipuladas pela cooperativa, para o verão e inverno. Esse controle é para não faltar nem sobrar leite, e com isso, controlar os preços de mercado. Ele tem 320 cabeças de vacas holandesas. A ordenha é robotizada e feita três vezes ao dia. Ele monitora todo o processo por computador ou pelo celular. Essa propriedade é muito linda, muito boa e muito organizada. Porque em comparação a nossa lá ainda, nós também temos essas condições de fazer isso, mas só que nós estamos indo muito longe de preparar, porque nós não temos a assistência técnica que eles têm aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto